Fala pessoal, hoje eu vim aqui para dar a resposta do caso que eu mandei no sábado para vocês, no sábado ou domingo aqui, que era a diferença de alguns, eu coloquei dois exames completos, mas eu pedi para o pessoal, tanto aqui no Instagram quanto no Telegram, no grupo não sei onde você está assistindo, para ver as diferenças do leucograma, o que você tem de diferença marcante. E para algumas pessoas que já estão mais habituadas, mais acostumadas a interpretar um leucograma, talvez não foi uma situação difícil de se perceber. Você nem precisa do histórico para perceber as coisas marcantes deste leucograma, tá bom? O que eu quero para vocês neste vídeo é mostrar a importância de se ver os diferenciais dentro de um exame, que tem todas aquelas células, eusinófilos, monófilos, linfófilos, neutrófilos, pastonenses, tudo aqui é importante. Então, mesmo se você não souber não ser o histórico de nenhum paciente, com os dois leucogramas você tem uma noção do que está acontecendo. Esse é o primeiro leucograma. Se você perceber, uma coisa muito importante nesse leucograma é, você vai perceber que esse paciente tem 78% de linfócito, tá bom? É um animal leucopênico, mas com uma quantidade absurda de linfócitos na circulação. Se você olhar o exame geral, você vai ver que ele está extremamente anêmico. Só isso é um animal provavelmente, é um animal provavelmente com uma leucemia, tá bom? Com um processo consequente de uma retrovirose. Eu digo isso para vocês pelo seguinte, eu peguei este exame, foi um animal encaminhado, e ele não tinha teste de FIVI-FELB. Na hora que eu bati o olho nesse exame, eu falei, esse animal é FELB. Ele vai ser FELB, ele tem ou uma leucemia ou linfoma que pegou a medula. Ou seja, provavelmente esse paciente está com uma retrovirose que desenvolveu uma leucemia. Fato, tá bom? Olha de novo o exame para vocês verem. Volta um pouquinho e olha o exame para vocês analisarem. O segundo caso... Eu não sei, vamos supor que você não sabe, mas você percebe uma coisa muito interessante nesse caso. Olha só, você tem uma leucopenia, mas tem 4% de bastonete. Olha a diferença. O primeiro caso, você tinha uma leucopenia com 100 desvios à esquerda, mas com uma quantidade absurda de linfos na circulação. É diferente de você ter um animal leucopênico com 4% de bastonete. Esse segundo exame, pessoal, é provavelmente um paciente que está em um quadro infeccioso. Luiz, qual é o histórico desse segundo paciente? Era um paciente que tinha uma lesão, uma mordida. E era um paciente que desenvolveu um quadro infeccioso. Então é importante você não olhar só os leucócitos totais. Se você pega só esse paciente e só olha o leucócito total nos dois casos, você não vai ver diferença. Agora, 3.500 leucócitos com 0% de bastonete e 78% de linfos é totalmente diferente de um paciente que está com 3.000 leucócitos e 4% de bastonete. Então, foco no leucograma. Avalia todos os diferenciais. Você tem que olhar todas aquelas células da mesma maneira que se você pegar um hemograma completo, não adianta só olhar hematócto. Você tem que olhar hematócto, voloncobular e assim por diante. Beleza? Essa é a dica de hoje. Espero que eu tenha respondido. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.